O navio de espelho 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 que surge o Fantástico, como é o pintor de todos os tempos, talvez, da arte fantástica, precursor do surrealismo noturno e visionário, no qual se insere um artista que está aqui chamado Arturo Manuel José dos Seixas. Surrealismo noturno e visionário. Há uma hora, há uma hora certa que um milhão de pessoas está a sair para a rua. Há uma hora desde as sete e meia horas da manhã e um milhão de pessoas está a sair para a rua. Estamos no Ano da Graça de 1946 em Lisboa a sair para o meio da rua. Saímos? Mas sim, saímos. Saímos, seres usuários, gente, gente, olhos, narinas, bocas. Gente feliz, gente infeliz, um banqueiro, alfaiados, telefonistas, varinas, caixas de desempregados, uns com os outros, uns dentro dos outros, tossicando, sorrindo, abrindo-os sobretudo, descendo aos mictórios para apanhar elétrico. Gente atrasada em relação ao barco para o barreiro, que afinal ainda lá estava atitando estridentemente. Gente de luto, normalmente silenciosa, mas obrigada a falar ao vizinho da frente, na plataforma veloz do elétrico em marcha. Gente chuvial a acompanhar em terro, e uma mãe triste a aceitar dois bônus para a sua menina. Há uma hora, isto, Lisboa e muito mais. Humanidade cordial, em suma, com todas as consequências disso mesmo, e a sair, a sair para o meio da rua. E a sair, a sair para o meio da rua. E a sair, a sair para o meio da rua.